Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal novamente, olha só Dica bem bacana aqui, você tem mania de deixar suas abas, seu navegador lotado de coisas, cheio Eu também era assim, vou dizer, porque eu estou me adaptando e mudando esse sistema e o jeito de trabalhar Mas eu tinha uma mania muito estranha, eu deixava qualquer site que eu abria Que era interessante assim pra mim, eu já deixava lá aberto E ia abrindo outros, ia abrindo outros, quando eu via a minha aba ficava assim, deixa eu mostrar pra vocês uma foto Fica muito, olha só, fica muito cheio Essa aba não tem como, eu não sei como eu trabalhava dessa forma Agora então eu vi uma forma pra criar e deixar tudo personalizado, criar grupos ali no Chrome, na aba E também você tem uma opção de criar pastas pra deixar tudo mais organizadinho Então se você tem interesse, fica no vídeo até o finalzinho pra eu mostrar pra você como fazer Dessa forma aí, deixar teu navegador bem legal e tudo mais organizado as suas abas Olha só, deixa eu deixar uma dica aqui bem legal pra você É o seguinte, lá na descrição do vídeo tem muitos programas que ajudam você a vender e a divulgar produtos Então se faz sentido pra você, se você tem interesse, desce ali na descrição e dá uma olhada Também tem um ebook gratuito lá, vai lá e baixa, que é um ebook gratuito sobre vídeo marketing Não perde, é de graça, tá bom? E olha só, se inscreve no canal se você tem interesse Sobre tecnologia, marketing, digital, aplicativos, redes sociais, acho que já falei E lá do lado do botão de se inscrever, já aproveita, clica lá e dá uma olhadinha Tem vários descontos aqui sendo membro no canal, tá? Tem até assessoria aí, tem umas coisas bem legais aí Que eu vou estar dando uns benefícios bem bacana pra você que ia acessar lá e dar uma olhada ali Pra ser membro aqui do canal, tá bom? Bom, agora chega de propaganda e vamos lá pra tela então pra me mostrar como é que funciona Vem comigo Muito bem, então pessoal, já estou aqui na minha tela do computador pra mostrar pra vocês Já podem ver aqui a diferença, né pessoal? Olha só, todos coloridos, essa é a aba organizada e personalizada que eu comentei agora então pra vocês Se você quiser então ver as suas contas de Facebook, vai abrir todas aqui Se você quiser ver seus sites importantes, você vai clicar aqui, ó Abre todos os sites que você tem como importantes Sites do Google que eu utilizo E as plataformas do YouTube, então todos que eu for abrindo vídeos do YouTube, eles vão ficando aqui Vão começar a abrir aqui vários sites E quando eu clicar aqui, eles vão encolher como forma e faz aqui, ó Vai encolher, ou seja, não vai ficar aqui, aquela aba cheia que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Cadê? Aqui, ó Até deixei uma foto salva pra mostrar pra vocês como era, né? Porque eu tinha que mostrar Olha como era, né? Como eu já mostrei antes, vou mostrar de novo Olha essa aba, era assim, ó, tá? Minha aba era dessa forma, olha tudo que tinha E aqui embaixo, tá vendo embaixo? Cheio de coisas também, tudo uma baderna Então, comparou, olha isso, tá? Agora, olha isso Olha isso, a diferença, né? Aqui embaixo também, já criei pastas organizadas, tá? Então aqui em cima, pessoal, criei grupos E aqui embaixo, pastas, pra deixar organizadinho Como faz pra você criar, então, esses grupos pra você deixar organizado? Simplesmente, pessoal, você vai começar Vamos dizer que você queira colocar suas contas no Facebook Você vai abrir suas contas no Facebook Primeiro, 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 presta atenção Vai clicar aqui numa nova guia Vai abrir Vai clicar com o botão direito aqui em cima da guia E vai aparecer essas opções aqui, pessoal Então presta atenção que o segundo aqui, ó É adicionar guia ao grupo Então vai ter aqui, ó, novo grupo Você vai clicar aqui Vai dar o nome pro teu grupo E vai escolher uma corzinha dele aqui, ó Uma cor dele aqui Então vai dar o nome ali, pessoal E daí todo... Vou colocar aqui Teste, tá? Vou deixar cinza mesmo Podia estar colocando uma azul Posso colocar vermelho Posso colocar amarelo Ou melhor, pessoal, ou melhor Eu vou fazer o seguinte Vou cancelar aqui E eu vou criar uma aba Como sites Eu vou criar uma aba Um novo grupo com sites Sites, sites meu Sites meu, tá? Beleza O que acontece? Aqui eu vou vir aqui e vou colocar alguns sites meus Estão aqui, sites Vamos ver se aqui é o site Não... Cadê? Opa, abriu aqui Bom, abriu um site aqui Então eu vou colocar um outro site aqui Cadê os sites, gente? Agora que eu preciso deles Eu vou colocar aqui Vamos dizer que eu pesquisei lá Eu vou colocar um site meu Esse aqui eu vou tirar daqui Não precisa Então, pessoal, vou colocar... Suponhamos que a gente encheu de sites aqui São todos sites da gente Então se você clicar aqui Ele já vai reduzir Vai encolher Não encolheu tudo Por quê? Porque tem muito espaço ainda aqui Muito espaço e aberto aqui Vou deixar tudo aberto aqui Olha aqui, eu vou abrindo tudo Eles podem ver que estão separados Todos, tem vários grupos Tá? Então ele deixa sempre um aqui Nesse caso aqui ele vai deixar um Para mim continuar abrindo mais aqui Mas olha só Vou encolhendo tudo E libera muito mais espaço Aqui conforme, olha só Ele vai... Vai liberando muito mais espaço Porque ele deixa um aberto sempre Eu vou deixar aberto um aqui Que é do YouTube Esse daqui então eu não preciso Posso fechar Se você não quiser mais Essa pasta, esse grupo No caso aqui Você simplesmente clica em fechar Tá aqui, ficou aberto aqui Mas pode fechar E agora não tem mais nada Vamos para a parte de baixo agora A parte de baixo aqui é o seguinte Pessoal, aqui são pastas São pastas com sites Ou coisas do produto São sites no caso Dentro de cada um deles Que você precisa ter Aqui eu deixei minhas redes sociais Aqui eu deixei ideias De vídeos E-mails Aqui estão os e-mails Que eu precisava É Que eu tinha esquecido Então aqui sites importantes Os sites que estão em progressos Aqui são coisas em progressos Que eu estava deixando Deixar para finalizar Depois São abas que estavam em aberto E que depois mais Eu vou finalizar Então eu deixei o aberto aqui E cada um que eu vou Finalizando, terminando Eu vou Eu vou clicando com o botão direito E vou excluindo Eu vou tirando daqui Para fazer uma limpa Mas aqui em cima Eu deixo tudo organizado Como está Então como faz Para você abrir Uma pasta nova Aqui embaixo Pessoal Então você vai clicar Aqui do lado disso Você clica com o mouse aqui Tá aqui no botão direito E aqui ó Adicionar pasta Você vai clicar Adicionar pasta Vai dar um nome Para a tua pasta E ela vai ficar Vai aparecer aqui o nome Tá Então você vai clicar em salvar Eu não vou fazer Porque já estou cheio E basta E suponhamos que você Veio aqui Eu vou colocar aqui Meu site novamente Aqui .com.br Tá Opa Eu coloquei aqui O meu site Tá Abriu E em vez de Quando você for aqui Em favoritar Você for colocar aqui Em adicionar Com favorito Normalmente A gente clica assim Você vai clicar aqui Nessa setinha E vai escolher A pasta Que você criou O nome E vai clicar Em cima dela E pronto Já vai Esse site Ou o que você Estava pesquisando Já vai estar salvo Lá dentro Daquela Dessa De uma das pastas Que você criou Beleza pessoal Então fica bem Mais organizado Assim Muito bem Então pessoal Espero que você tenha entendido Que você tenha gostado Dessa dica Se ficou com alguma dúvida Por favor Escreva aí Na descrição do vídeo Que eu vou ter maior satisfação Em estar respondendo Para você Relembrando então Vai lá na descrição do vídeo Dá uma olhada Em todos os programas E tudo que tem lá O ebook gratuito Se gosta dos vídeos Já está gostando Dos meus vídeos Dá uma força Se inscreve no canal E dá uma olhada Lá nos benefícios Que tem para ser Membro do canal Beleza pessoal Então Fico por aqui Agradeço que você tenha Assistido esse vídeo Até agora E aguardo você Já como inscrito No próximo vídeo Obrigado Obrigado